É um forré com um fordé com 1900 de borrachinha Rolls Royce Rolls Royce Rola as bostas Rola a bosta Aqui jaz um Rolls Royce Rola as bosta Coitado hein Isso rodou o mundo hein E veio morrer logo aqui Um milhão de imposto Ah então tem que Tem que enterrar mesmo Parou no tempo Esse aí tá em segundo lugar Esse é um trator arara Como é que é Qual é a especificação desse aí Tartaravô Tartaravô Caraca meu Tá parecendo um caranguejo Estrambelhado Aí rapaz Quando o Tartaravô Veio da Itália Hã Trouxe ele empurrando Porque não tinha dinheiro Pra abastecer Hã 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 Da Itália aqui empurrando Passou pro dentro do bar É mesmo Hã 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 Eita merda hein Tá aparecendo mesmo bicho Olha o zoinho dele É o Tartaravô né O Tartaravô Do Lucimar Até que eles jogaram A lona por cima Desse bicho aí Mas coitado A lona Jaira Jacir e Jandira Há muito tempo A lona aí tem 20 anos 20 anos Então ela tá na lona mesmo Tá pra lá da lona Olha tem motor bom hein Três caneco Isso é uma relíuca Esse trator tá em força meu Tem né Tinha né Na verdade Agora eu vou falar com você Ele é muito bom Mas tem que ter outro Puxando ele agora Tem que ter outro Puxando ele Senão ele não vai pra frente O senhor tá fazendo aí O que que é É uma Ai ai ô Mutuca Ô Mutuca Mutuca O senhor tá preparando o que Uma refeição Pros animais Pra as bezerra É a dieta sabe A dieta sabe A dieta porque Ai 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 A cueca vai caindo Rapaz É o Zé cueca Essa dieta aqui é só pra poder trazer Os animais mais perto Sabe Toma Ah sim É Daqui a pouco Tá todo mundo aí É Já tá vindo ali já Aí você vai poder firmar Todo mundo Eu firmo É Não vê se cabe tudo aqui Dentro dessa maquininha É Que é muito boi Não cabe não Boi pra bebê Ó Aquele galo ali Tá com má intenção Galanhola Galanhola É o galanhola Galo galanhola Galo galanhola E ali a galinha Galinha da Angola Galinha da Angola O mutuque é homem Ou é mulher Homem Rapaz Pensei que era menina Falou mutuque Eu pensei que era mulher Bicho Galinha gosta de pastar Um capimzinho né cara Ah esse parque Tá assim peladinho Por causa da galinhada É Mas isso é saúde Pra elas Olha que galão bonito Esse galo aí Foi quando eu fui lá Na Amazônia Ah é É É um galo amazônico Ele é Porque os índios lá Eles falaram só Esse galo aqui Briga com Com gavião Ele enfrenta o bicho Mesmo Olha lá as galinhas Como é que estão Todas peladas De tanto ele Carcar nelas É Eu acho que Ele percebeu Que eu estou filmando Por isso que ele não Quer dar uma carcada Agora É Tá vermelho de vergonha Tá vendo É Tá vermelho de vergonha Eu acho bonita As galinhas Do Angola Andando em fila Rapaz Ah meu que bacana Isso é brabo É Lembra que eu digo Que nós trouxemos Galo novo Para o quintal Pisei em uma broa Uma broa de vaca Saúde É bom pisar na broa de vaca Né Espera Espera a gente Tem que escorregar É bom descalço É Eu vou até tirar O meu chinelo Sabia Ficar descalço Se eu aguentar Né É o que que é isso É o que que é isso É elas aí É só para Passar um tempo Aqui assim A gente tira uma cana E planta duas Oh compadre Você ainda planta Mandioca Compadre Parei Parou Aposentou a vara Parei Muito caro Eu plantei É É A mulherada Está pedindo Cento e cinquenta Hã? Para plantar Mandioca Cento e cinquenta Ih compadre Só uma vez por ano E aí lá Né Ah compadre Não liga não Lá em casa Também é assim A comadre lá É de graça Mas é uma vez por ano Também E vai lá Eu estou igual Aquele barbudo Da novela Nilo Nilo Ele tomou na pleura Você sabe Tomou na pleura Olha o Mutuca Querem comer Cana Elaя Cucurata Ficou ÅblAbsol Tchau, tchau.